A CIDADE NO BRASIL 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 Verifique se os protótipos da fase 2 foram despachados corretamente Sim, senhor Conte tudo, doutor Diretor Se elas chegaram ao nível máximo... Estamos preparados pra isso, doutor Captando energia do espaço Não temos a captação Falta muito para concluir os cálculos Viu algo que possa ter causado isso? O cubo é uma passagem pro outro lado do espaço, certo? Portas abrem dos dois lados Não temos a captação Senhor, por favor, largue a lança. Tenha uma missão com um propósito glorioso. Senhor, aqueles agentes não estão parecendo mais tão amistosos. Aquele cara usou o controle da mente? Senhor, por favor. Senhor, por favor. Senhor, por favor. Senhor, por favor. Trago boas notícias. Um mundo liberto. Livre do quê? Da liberdade. Um mundo liberto. Um mundo liberto. Um mundo liberto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já temos o veículo. Só falta o poder de fogo. Tchau. 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 Ei, isso é padrão? Não está infringindo pelo menos cinco regras de saúde e segurança? Tchau, tchau. Aqui é Hill. Estou em perseguição. Temos permissão para disparar? Repito, temos permissão para disparar? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem-vindo, chamado geral. Quero todos que não estão no resgate atrás daquela mala. Entendido. A partir de agora, estamos em guerra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.